Essa Mulher Crônica de Álvaro Moreira Os pessimistas fazem discursos contra ela Os otimistas lhe escrevem cartas de amor Essa mulher, repudiada e desejada, é a vida E há os homens que não se enjoam muito E os que não se assanham demais Eles formam o júri É fácil condenar Aprendi bem cedo a absolver Dei toda liberdade à vida A vida faz de mim o que quer Não por indiferença minha Sim, pela minha ternura A vida já amei exageradamente No tempo em que tudo era surpresa Agora ponho as suas mãos nas minhas mãos Olho a fundo nos olhos Murmuro Vida, vida, vida Fumei por lá noblesse Acabou-se Fumo Hollywood Que pena Os cigarros explicam muitas coisas O fumo continua inocente Companheiro quieto Do tempo deixado Vim com o sentimento de que o amor não é Nunca, como me disseram Um mal entendido entre uma mulher e um homem Tive que me convencer de que às vezes é De Nova York, acaba de chegar a notícia do divórcio pedido pela senhora Halsey Depois de 47 anos de casada A senhora Halsey tem 80 anos E alega não lhe ser possível mais viver em comum com o marido Isso é que eu chamo percepção lenta Quase meio século para chegar à certeza do impossível Até a próxima